Olá, durante o programa de hoje você vai acompanhar aqui no estúdio um debate com duas autoridades e conhecem de perto o impacto que a pedofilia causa na vida de crianças e adolescentes de nosso estado e no resto do país. Pedofilia, causas, danos e prevenção. Este é o tema do Enfoque de hoje. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje e estrear conosco esta edição, que é a número 1 do Enfoque, um programa voltado para discutir temas gerais, mas com profundidade, convidamos a delegada de polícia, Bárbara Haas, titular da Delegacia Especial de Crimes contra Crianças de Maceió, e o psicanalista jurídico Franklin Bezerra, autor de diversos artigos sobre comportamento criminal, psicologia social e psicanálise. No ano de 2010, o assunto pedofilia esteve em destaque em todos os veículos de comunicação, tanto aqui no estado como no Brasil afora. Vamos começar o programa de hoje tentando compreender o que é pedofilia e o que fazer para protegermos as nossas crianças e adolescentes contra os pedófilos. Boa noite, doutora Bárbara. O que é pedofilia tipicamente criminal? Boa noite. A pedofilia não é um crime previsto no Código Penal. Existem alguns crimes, como estupro, estupro de vulnerável, a satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente, o antigo atentado violento ao pudor, que agora está tudo englobado no estupro. Estes, sim, são os tipos penais que se compreendem nos comportamentos pedófilos. Acredito que, tecnicamente falando, por ser um desvio de conduta, o doutor Franklin poderia explicar melhor o que seria a pedofilia. Já vi, doutor Franklin, que a doutora Bárbara, às vezes, quando eu chego, uma situação como essa, ela tem dificuldade até de tipificar aquele ato, configurar o ato dentro da criminalidade, mas na psicologia fica mais fácil. Na psicologia, digamos, na psicanálise, a psicologia tem pouco entendimento sobre perversão. Perversão. Pedofilia é uma perversão. Mas, para ficar mais simples para quem está ouvindo, para quem está assistindo, imagine uma preferência. Então, pedofilia seria uma preferência por crianças. Se nessa preferência só existir um sexo, então, adultos que preferem meninos somente, isso não é pedofilia, isso é pederastia, é um tipo de homossexualidade. Geralmente, a homossexualidade é proveniente de homens mais velhos que se interessam por garotos impúberes. Homossexualidade não tem nada a ver com pedofilia. É muito importante que fique claro isso. A pedofilia é uma preferência onde existe a preferência por crianças, meninos e meninas. Como é que isso acontece? Acontece através da invenção de jogos, tentativa de fazer festinhas com meninos e meninas, muitas vezes vestidos com roupas calcinha e sutiã. Não precisa ser necessariamente nu, nem precisa ter sexo no meio. Porque existe um pedófilo que é apenas voerista, ou seja, existe um pedófilo que apenas se masturba vendo a criança, grava, fotografa aquela criança, tira foto. Muitas vezes, inclusive, usam da inocência dos próprios pais. Não, eu vou fazer uma festinha aqui em casa. Aí pega um cara de criança, vamos dançar a dança da garrafa? E bota aquelas crianças para ter comportamentos sensuais. E, nesses comportamentos sensuais, esses comportamentos são fotografados ou filmados, muitas vezes, e essa pessoa leva para casa, coloca no seu computador e vai se masturbar. Ou seja, necessariamente, todo pedófilo não é estuprador. Tem pedófilos que apenas usam as fotos e apenas se beneficiam com a imagem para ter uma atividade masturbatória. E existe o pedófilo odiador de criança, que é o pedófilo que mata, estraçalha, estraçalha, tortura a criança. Então, esse é um tipo de pedófilo diferente. A gente pode entender pedofilia como uma perversão, mas esse termo perversão, um termo que protege muita gente. Porque, a nível de entendimento popular, fica o que é perversão? É perversidade, não. Perversidade é malignidade, é crueldade, é gostar de fazer coisas com pessoas indefesas. Perversão é uma preferência sexual. Então, existem vários tipos de preferência sexual. Preferência sexual para pessoas mais velhas, então, jovens de 15 anos que adoram velhinhas de 80. Mulheres mais velhas que adoram garotos pequenos. Homens que gostam de rapazes impúlberes. Então, tudo isso está dentro de um universo chamado perversão. Por que é difícil diagnosticar? Porque, infelizmente, as pessoas sempre envolvidas na discussão desse tema pedofilia, nunca têm esse entendimento. Então, é sempre um entendimento copiado, e não é só Nordeste, é Brasil inteiro. Então, no Brasil, a gente, recentemente, eu estava conversando até com uma delegada sobre isso, Luiziana foi um caso, Luiziana aparece em todas as manchetes, pedófilo, violenta, crianças, tem 15 anos de idade. Não existe isso. O que existiu foi um necrosadismo. Então, é um cara que tem um impulso sexual, um desejo sexual por matar e violentar. Então, pegou jovens, homens, isso não pode ser visto como pedofilia, porque, mais uma vez, que fique claro isso. Pedofilia é um tipo de abuso sexual, mas nem todo abuso sexual é pedofilia. Por isso a dificuldade de enquadrar. Eis a questão, porque nem todo criminoso que comete um abuso sexual do tipo estupro, do tipo de exploração sexual, a gente pode caracterizar psicologicamente falando como pedófilo. Por isso é que, acredito que ele, o professor, poderia ser a melhor pessoa a explicar de uma forma científica. Por quê? O que acontece? Muitas vezes, a atração primária que se exige para um pedófilo, um comportamento também reiterado daquelas situações, não acontece nos casos que a gente pega no dia a dia na delegacia. Normalmente, os casos são, sim, de pessoas que têm uma única ou, às vezes, assim, uma atração que não é prolongada. Tem o interesse, comete o crime, mas ele não perpetua. E nem sempre praticou esse tipo de coisa como foi uma única ação isolada. Nem por isso se deixa de punir. Hoje em dia, com a lei de 2015, de agosto do ano passado, foi uma lei que trouxe muita severidade para a punição a quem comete crimes de estupro contra crianças ou adolescentes menores de 13 anos. Por quê? O estupro de vulnerável é considerado crime, mesmo que o adolescente, um adolescente de 11, 12 anos, queira manter uma relação sexual com uma pessoa, mesmo com o consentimento dela, a pena é maior do que aqueles que o cometem com violência. Vamos a um breve intervalo. Na volta, retornamos à discussão e foque desta semana. Pedofilia. Causas, danos e prevenção. Até já. Pedofilia.